Todos nós sabemos que Jerilson Israel e Mistabal são duas celebridades que possuem muito dinheiro. E com tanto dinheiro, Jerilson Israel e Mistabal possuem um estilo de vida que muitos de nós gostariam de ter. Eles ostentam mansões e vários carros de luxo. Mas você que está a assistir este vídeo sabe quem é o mais rico entre esses dois grandes cantores? O meu nome é Rezelino Miguel e se você deseja saber quem é o mais rico entre Jerilson Israel e Mistabal assista este vídeo até no fim. Mas antes de tudo ajude nosso canal a crescer clicando no botão subscrever. Sem mais enrolações vamos para o conteúdo do vídeo. Antes de você saber quem é o mais rico entre Jerilson Israel e Mistabal. Primeiro precisamos saber de onde essas duas celebridades tiram tanto dinheiro. Ao ponto de comprar vários carros e várias mansões de luxo. Negócios Mistabal é considerado por muitos como sendo um cantor super talentoso. Devido ao seu incrível talento, Mistabal já assinou contrato com grandes empresas como Merec, Fize, Startime, Vodacom e Amovitel. Ganhando desta forma muito dinheiro. Além de ganhar dinheiro com publicidades, Mistabal também ganha muito dinheiro através da sua empresa. A Bawito Music A Bawito Music é uma empresa que atua na indústria da música. Agora que você já sabe como Mistabal ganha o seu dinheiro, é a vez de saber como Jerilson Israel ganha o seu. Assim como Mistabal, Jerilson Israel é um cantor muito talentoso. Ele já fez vários shows e já assinou contrato com as seguintes empresas. O Nitel e a marca de bebidas, Johnny Walker. Ganhando desta forma muito dinheiro. Agora que você já sabe como essas duas celebridades ganham o seu dinheiro, que tal saber quem é o mais rico entre Jerilson Israel e Mistabal? Como eu disse no início do vídeo, Mistabal e Jerilson Israel possuem muito dinheiro, que lhes permite viajar para vários países. Mistabal já viajou para a África do Sul, Suazilândia e Brasil. E Jerilson Israel já viajou para Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Dubai e Espanha. Quando o assunto é caro, Mistabal e Jerilson Israel não poupam dinheiro. Mistabal possui na sua garagem uma Range Rover Sport, um carro super luxuoso avaliado em 5 milhões de meticais, que convertendo para Kwanzaa dá 39 milhões e 500 mil Kwanzaa. Além do Range Rover Sport, Mistabal também possui outros caros, como Mustang GT, que custa 4 milhões de meticais, que convertendo para Kwanzaa dá 30 milhões e 800 mil Kwanzaa. Mistabal também é dono de uma Range Rover Evoque, que custa 3 milhões e 500 mil meticais, convertendo para Kwanzaa dá 27 milhões e 300 mil Kwanzaa. E no ano de 2020, Mistabal deu de presente para sua esposa um Audi Q7, um carro que custa 3 milhões de meticais, convertendo para Kwanzaa dá 23 milhões e 400 mil Kwanzaa. Assim como Mistabal, Jerilson Israel possui vários caros de luxo na sua garagem. Jerilson possui os seguintes caros, Ford Ranger Raptor, que custa 2 milhões e 553 mil meticais, convertendo para Kwanzaa dá 17 milhões e 140 mil Kwanzaa. Jerilson também possui uma Mercedes-Benz ML500, que custa 820 mil meticais, convertendo para Kwanzaa dá 5 milhões e 500 mil Kwanzaa. Quando Jerilson estava em Dubai, ele foi visto dirigindo uma Mercedes-Benz G63 de cor branca, que custa 10 milhões e 210 mil meticais, que convertendo para Kwanzaa dá 68 milhões e 570 mil Kwanzaa. Mansões Mistabal possui uma mansão super luxuosa, que se localiza na cidade da Matola. Essa mansão possui 5 quartos, 2 salas, cozinha tipo americana e piscina privada. Assim como Mistabal, Jerilson também vive numa mansão de luxo. Como vês no vídeo que está aí na sua tela, a mansão de Jerilson é super luxuosa e possui tudo do bom e do melhor. Para mim, o mais rico entre Mistabal e Jerilson Israel é Mistabal. Os motivos que me levam a acreditar que Mistabal é o mais rico são os seguintes. Mistabal já assinou contrato com mais de 5 empresas, a Vodacom, Movitel, Merek, Startime e CIS. E Jerilson possui contrato com 2 empresas, a Unitel e a marca de bebida John Walker. Mistabal é dono de uma empresa, a Bawito Music. E Jerilson Israel não possui nenhuma empresa em seu nome. É por esses motivos que eu acabei de falar que Mistabal é o mais rico. Mas essa é só a minha opinião. E você tem todo o direito de não concordar comigo. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar aquele seu valioso like.